Então, você só queria encolher Algumas rugas, você confirma? Sim E o médico sugeriu o Botox para resolver um problema? Foi Conte, o que aconteceu? Eu acho que ele aplicou demais Ô, Sr. Drup Antes da cirurgia, assinou algum documento? Uns formulários de seguro O Sr. assinou outro formulário, só que parece ter esquecido disso Excelência, a prova 12C, assinada pelo queixoso Abrindo mão do direito de processar caso a operação desse errado Ganhamos Ganhamos! Aqui, grana, muita grana Quem quer minha Ferrari? E aqui está O bloco de vales para cirurgias plásticas grátis Lipoaspiração, lipoaspiração Barriga, uma de brinde, fazendo outra de igual valor É isso aí, garoto Mandou bem, Harvey Desculpe, meu garoto Vice-presidente Harvey Vice-presidente Harvey Quem vai passear com o minduim?